Uma das características desse apartamento é que ele é circundado por amplos anelões. Então eu utilizei soluções diferentes nos ambientes, como por exemplo na sala, onde eu utilizei telas solares brancas, que vem com um design muito minimalista, no estilo que eu queria para esse projeto. Já no quarto, eu queria algo mais aconchegante, então eu utilizei o rolô blackout e cortinas de tecido para dar uma leveza ao ambiente. Tudo isso foi possível com a parceria da Pesciarte, uma loja que trabalha com excelência com cortinas e me possibilitou fazer de vários modos, tanto utilizar cortinas simples com tecido, como telas solares com automação.